O Vision apresenta Gasparzinho e seus amigos Invasão dos discos voadores E então Tim preparou tudo na sua cápsula e o foguete subiu para o espaço O que é mamãe? Depressa, vá lavar os pratos Tá bem mamãe Inventura Música Interrompemos o programa para uma notícia extraordinária E atenção, uma nave estranha foi vista aproximando-se da terra Acredita-se que seja um disco voador Maiores detalhes mais tarde Puxa, um disco voador de verdade Música 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 Música